J Mais ABC, um oferecimento Probel 3 a Mais, sempre a sua melhor escolha. CS One, inteligência imobiliária. Grupo JJ, 24 horas cuidando da sua tranquilidade e do seu patrimônio. Blindatec, a segurança da sua família não tem preço. E Engekom, o melhor em produtos elétricos e fios. J Mais ABC Boa noite, está entrando no ar a segunda edição do J Mais ABC. Hoje é sexta-feira, 22 de julho de 2022. As principais informações da região você acompanha no nosso portal de notícias tvmaisabc.com.br. Siga a TV Mais também nas redes sociais. No Instagram, TV Mais ABC Oficial, Facebook e Youtube, TV Mais ABC. Na primeira edição do J Mais desta sexta-feira, nós recebemos Edilson Vitalone, que é diretor de gestão e desenvolvimento do Shopping Nova Estação Mauá. Ele falou sobre este empreendimento que vai gerar postos de trabalho para a nossa região, além de ativar a movimentação econômica no município de Mauá e em todo o entorno. Vamos conferir um trecho da entrevista com o Edilson Vitalone. O que eu quero chamar a atenção é assim, gente, nós estamos falando de um empreendimento que vai gerar muitos empregos aqui para a nossa região, né? Além de ser importantíssimo para movimentar a economia regional também. Então vamos conhecer esse empreendimento para o Edilson poder falar um pouquinho mais. Mauá, no ABC Paulista, é uma cidade que cresce e se moderniza. É neste cenário de desenvolvimento, oportunidades de mais de meio milhão de moradores, que nasce o Shopping Nova Estação. Um empreendimento inovador, moderno, localizado no coração da cidade e integrado ao terminal rodoviário central e à estação principal de trem. O Shopping Nova Estação é uma excelente oportunidade para lojistas e comerciantes lucrarem. Afinal, são mais de 200 mil pessoas passando na porta da sua loja todos os dias. Uma chance única e perfeita para o sucesso do seu negócio. Venha para o Shopping Nova Estação, empreendimento diferenciado com 400 lojas, espaço de conveniência, internet gratuita, banheiros, escadas rolantes, conforto e muita segurança. Garanta já sua loja no Shopping Nova Estação, sem burocracia e direto com o empreendedor. Venha fazer parte deste sucesso. Nova Estação, para os consumidores, um shopping moderno. Para sua loja, uma excelente oportunidade. Mauá. E aí, Edilson, quantos empregos diretos e indiretos vocês projetam com esse empreendedor? A gente tem uma estimativa de 2 mil a 2.500 empregos. Você imaginar que são 400 lojas com horário estendido, porque o terminal começa a funcionar muito cedo. Então, a gente vai ter um horário muito amplo de funcionamento. Então, os funcionários têm só limitação de carga de trabalho. As lojas vão ter que ter 3, 4, 5, mais funcionários, dependendo do tamanho da loja. Fora os funcionários do próprio shopping, segurança, limpeza, os prestadores de serviço para as lojas, que é veterinista, é faxina. Então, você gera uma gama de trabalhadores muito grande no local. É, mas aí, Edilson, eu vou acrescentar aí uma azeitona nessa empada, né? Aqui no ABC, a gente tem o shopping de mais movimento, que é o shopping plaza, que está colado em uma estação. Colado, mais ou menos, né? Sim. É mais ou menos assim, você precisa dar uma caminhadinha bem razoável até. E hoje, a informação que eu tenho de São Paulo, né? Hoje, se você, dependendo do lojista, você perguntar assim, ó, você quer aumentar a sua loja no shopping Guatemi? Ou você quer aumentar a sua loja no shopping Itaquera? O cara fala assim, não, eu quero aumentar a minha loja no shopping Itaquera. Por quê? Porque está atrelado a uma estação, não é do Corinthians, não, está atrelado a uma estação de metrô e trem ali. Ali é absurdo o movimento, o shopping Itaquera, acho que você também sabe, é um sucesso monstruoso e ele tem uma característica parecida com a sua, né? Isso é tão interessante que eu vou te dar um outro exemplo. Você pega o shopping do metrô Tatuapé. Outro, bem, outro exemplo. O metrô Tatuapé, ele tem uma pulsação muito maior do que o boulevard que é do outro lado. Muito diferente, porque o pessoal derrama, o metrô derrama dentro do shopping ali. Então, essa facilidade é muito legal, porque ali é o metrô e os ônibus parando embaixo, né? E o shopping muito maior do que o nosso. Então, é uma receita muito boa. O que é importante as pessoas entenderem é que, primeiro, com 500 mil habitantes que tem Mauá a mais no entorno, tem cidades do estado de São Paulo que tem três shoppings esse também. Por isso que o Mauá é essa loucura. Ele é um shopping de tanto sucesso e muito sucesso. E estamos acabando a pandemia e o shopping está com todas as lojas alocadas. Então, isso vai continuar acontecendo, porque o momento é diferente, né? O nosso projeto é um projeto de conveniência. Ele não tem cinemas, lojas de departamento, sem passear com a família, fim de semana. É outro conceito. É aquela oportunidade que se fala bastante assim. A mulher é atraída pela vitrine, pelo visual, aquele impulso. Então, a gente tem a mulher passando, ela pode comprar por impulso. O homem adora praticidade. Então, pela praticidade, a gente tem as lojas ali que ele, com facilidade, já compra, já resolve a vida dele. Mas isso mais voltado para as coisas do dia a dia, né? Edilson, me fala sobre o investimento. Qual o valor do investimento, do empreendimento deste? Como é que vocês estão captando esse investimento? Os investidores são locais, é dinheiro estrangeiro, é gente de fora? Como é que vocês têm trabalhado isso? O orçamento está estimado de R$ 85 milhões. Os empreendedores são locais, são nacionais, que é o grupo Zarin e a DEMAR, que são empresas que já constroem apartamentos, condomínios, shoppings. Eles têm know-how e condição. Pode ser que, ao longo do processo, faça-se um financiamento para ajudar no business plan, mas são grupos que têm condições de fazer o empreendimento como um todo, sem problema nenhum. A finalização do empreendimento vem para quando? Nós estamos combinando de inaugurar em março de 2024, 26 de março de 2024. Uma obra que é lenta pela necessidade de manter funcionando tudo, com segurança, sem nenhum problema. E a gente está com uma certa tranquilidade que não tem tido nenhum problema na obra, que ela já começou há alguns meses. Porque ela também vai trazer uma repaginada na área pública. Isso é o mais impressionante. É o mais impressionante. Toda vez que eu vou ali e vou hoje de novo, eu penso, essas pessoas que estão aqui passando ou trabalhando nas lojas não têm ideia de como isso aqui vai ficar. Então, a gente está entregando um terminal novo, que não vai ter enchente, que a gente sabe como é ali na época de chuvas, com muito mais agradabilidade, com lojas bem montadas. Mas quando você diz que não vai ter enchente, por quê? Porque vocês estão fazendo obras até desse nível. Até desse nível. Faz parte do projeto. A gente está resolvendo o problema de enchente ali. Então, o poder público vai entregar para a população um terminal novo, sem investimento. A população vai ter um ganho emocional de usar aquilo ali, porque são muitos anos usando um terminal naquele estado. Olha, imagens do projeto, um telão para quem está acompanhando. E eu tenho certeza que o projeto, como todo shopping acontece, ele vai provocar mudanças no entorno ali. Aquelas lojas do entorno vão também melhorar, vão reformar. Olha que imagem linda. Então, vai virar um oásis esse espaço. Isso é muito legal. Eu falo que é um ganha-ganha, né? Ganha todo mundo num projeto desse. Todo mundo, todo mundo. Bacana, hein? E, bom, então nós estamos falando aí de... Pior que assim, o Edilson está falando, ele falou da geração de empregos, mas você pensa quanta gente, o escritório lá que eles consultaram e que contrataram para fazer, por exemplo, esse projeto, quanta gente já está envolvida antes mesmo do início, né? Inclusive, o Jaime Lago, que é o nosso arquiteto, hoje disparado, o arquiteto mais procurado no Brasil. É porque o paisagismo ali... Ele é muito bom. Inclusive, o Feirinha da Madrugada foi ele que fez o projeto. Ah, aquele lá. É, o projeto dele. Shopping, centros comerciais. Ele é um cara muito, muito reconhecido, premiado. Então, o arquiteto é muito bom. Nós vamos falar de quantas lojas? 400 lojas? 400 lojas que, no fim, acaba ficando menos operações, porque tem lojistas que se pegam duas, três, quatro lojas juntas, né? Mas vai passar de 300 operações. De tamanho. Vou falar de tamanho, assim, comparativo com o que você conhece aqui do ABC. Nós estamos falando de tamanho maior do que o Shopping Mauá, perto do Shopping Mauá. O Shopping? Não, ele é menor, né? Ele é menor. Ele tem esse número grande de lojas porque tem modulações menores. Menores. A gente tem uma megaloja de 600 metros. É a maior. O resto são lojas de 10 a 60. Tá. Você tem lojas de 100, 200, 300, 2 mil metros. Então, o Mauá é muito maior. Então, por isso que eu falo, é importante as pessoas, embora a gente fale shopping, na cabeça do consumidor tem um formato padrão. Mas ele é um shopping de conveniência. Então, ele é menor. Eu acho que você chamou atenção aí para que não seja, assim, um shopping só de lojas e serviços lá para quem tiver que pular. Você falou, não, a gente vai colocar uma pitadinha de cultura aí. A gente quer colocar música, né? Evidentemente que não é um shopping de entretenimento, não é o foco, mas é algo que pode ser distinto, né? Chamar atenção ali. Eu acho que com esse mundo maluco que a gente está vivendo, a gente tem que tentar humanizar as coisas, né? Então, as pessoas que trabalham, que é a grande maioria que usa o terminal, é sempre naquela correria, naquela ansiedade. Então, eu acho que a gente podendo colaborar com um ambiente agradável, com uma arquitetura bonita, com coisas culturais, é sempre de bom tom, né? A gente tem que pensar de uma forma mais global. E essa agradabilidade, eu acho que pode impactar as pessoas, inclusive, no dia a dia dela, no trabalho, na família. Eu acho que isso tudo faz parte. Vai ter prestação de serviço nesse shopping para o consumidor? Eu digo assim, por exemplo, um cidadão que está lá na estação. Então, para ele, o tempo é curto se ele precisar de um serviço público, de repente. Não sei, colocar lá, além dos caixas eletrônicos, um posto de atendimento de algum órgão público, mesmo que seja algo reduzido. Isso é uma ideia que passa também. Alguns shoppings pelo Estado aí tem poupa-tempo, mas aí é uma operação muito grande. O poupa-tempo ocupa muito espaço. Tem algumas questões aí, né? Por exemplo, áreas como o poupa-tempo, elas remuneram muito pouco e são grandes. Um balcão de informação. Então, mas ele é para levar para o público o poupa-tempo. E é usado para levar público, que não é o nosso caso. O nosso é aproveitamento público. Tanto que eu estou preocupado em ter uma cobertura muito boa de tomadas para celular, que os shoppings mais antigos, você vai carregar o celular na tomada que o pessoal da limpeza usa para ligar a máquina, que não tem. Então, a gente quer colocar bastante espaços, que a pessoa possa parar um pouco na estação, porque nem todo mundo está correndo. Você tem gente que está com tempo. A minha mãe tem 82 anos, ela mora no Guarujá, ela passa o dia inteiro na rua. Ela vai no médico, ela vai no mercado, ela tem tempo. Ou criar o hábito através desse espaço, das pessoas também. Pô, vou passar por lá, vou dar uma relaxada. Vou dar uma relaxada. Eu sei que a tarde toca uma música, eu ponho meu celular para carregar, tenho uma comidinha boa, não sei onde. Então, a gente tem um aprendizado a ser feito nesse universo, que ele é completamente diferente. É bacana. Há uma expectativa já manifestada da população de Mauá, das pessoas que estão ali em volta, de, mas quando é que vai ficar pronto? Ah, como é que vai ser? Vocês sentiram isso por parte da comunidade? Ou em reuniões que eu imagino que vocês tenham feito ali? Isso vem acontecendo agora, depois do lançamento. Porque há uma dificuldade da população entender o que é, como é. Embora a gente tenha um estande ali no local que as pessoas possam entrar e perguntar, havia uma dificuldade. Agora, com as imagens sendo mais divulgadas, o pessoal está começando a aumentar a curiosidade e entender um pouco melhor. Aí um trecho da participação do Edilson Vitaloni, na primeira edição do J Mais ABC desta sexta-feira. Ele que é diretor de desenvolvimento e gestão do shopping Nova Estação Mauá. Daqui a pouco a gente volta aqui no J Mais ABC segunda edição, com mais informações da região do Grande ABC. Até já. E a TV Mais acaba de chegar aqui no Singular Ângulo, uma instituição educacional de referência aqui no Grande ABC Paulista. E ao meu lado eu tenho comigo o professor Fernando, que vai falar um pouquinho referente ao cursinho preparatório para o Enem, que o Enem já está chegando, né? Está chegando, está pertinho. Então, se você quer se preparar um pouquinho mais para essa grande prova que nós temos, eu faço o convite de você vir conhecer a nossa turma que começa em agosto, o semi de agosto, dia 8 de agosto. Essas aulas, elas são focadas para o Enem, então é uma revisão mais aprofundada para o Enem. Essas aulas vão de agosto a janeiro, então você vai ter bastante conteúdo. Essas aulas são online e gravadas, então você pode assistir presencial online e gravada, então você pode assistir de casa, pode assistir depois. E nós teremos o concurso de bolsa, que acontece no dia 25 do 5, às 3 horas, às 15 horas, e às 19h30. Então vem conhecer o cursinho. Singular Ângulo está no mercado há mais de 50 anos. Para mais informações, www.singular.com.br E o governador Rodrigo Garcia participou de uma live com o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, e falou sobre as obras do BRT para São Bernardo e Diadema, e também sobre a possibilidade da instalação do grande sonho da população da região, a linha 20 rosa do metrô. Marina Silva, governador, e como fica a situação da linha 20 do metrô? É a linha rosa. Olha, é uma importante pergunta, Marina, porque nós já contratamos o projeto da linha 20, que vai ligar ali a região da Lapa, Pinheiros, até a cidade de São Bernardo, até o ABC. Nós estamos já com o projeto contratado. No final do ano, começo do ano que vem, o projeto vai estar pronto. Em paralelo, eu já determinei que a equipe do metrô busque alternativas de financiamento, para assim que o projeto estiver pronto, nós já sabemos como é que nós vamos caminhar com a construção da obra. Nós estamos fazendo o BRT nesse momento, mas não esquecemos do sonho que vai se tornar realidade do metrô no ABC através da linha 20. O Partido dos Trabalhadores lançou oficialmente nesta quinta-feira a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República. Durante o evento, foi aprovada a coligação com o PSB, o Solidariedade e a Federação Pessoal Rede. Hoje também foi formalizada a candidatura do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, filiado ao PSB, como vice-presidente na chapa. Lula e Alckmin não participaram da convenção porque estavam cumprindo a agenda no Recife. Zagueiro Renan do Bragantino foi preso em Bragança Paulista após se envolver em um acidente automobilístico com uma vítima fatal. O assunto foi discutido e debatido na primeira edição do J Mais ABC com o comentarista Carlos Carreiras e também com o convidado Edilson Vitaloni. Saiu o carro do jogador, o estado em que ficou o carro do Renan e como se não bastasse, Renan apresentava sinais de embriaguez e o motoqueiro, a vítima, acabou não sobrevivendo, não resistiu aos ferimentos. Então, assim, uma situação complicada. O Renan foi conduzido à delegacia, está preso neste momento, para falar o português correto, e a gente lamenta, principalmente pelo fato de ser um cidadão que estava embriagado, porque ele não quis fazer o teste do bafômetro e principalmente por tirar uma vida de uma maneira tão... É, o Frank, detalhe, ele estava já, ele não tem a CNH definitiva, ele não tem, e estava com permissão para dirigir suspensa. Ou seja, ele não tinha condições de pegar a direção de veículo. Ou seja, ele já estava errado só de entrar dentro do carro. Sim, exatamente, o carro para ele é uma arma. Pegar a chave. Pegar uma arma. E aí, acrescente-se a isso, a embriaguez, realmente vai ficar complicada agora a situação, o Renan pode ter colocado um fim na carreira dele a partir desse evento. É, complicado demais, é assim, poxa vida, se está com tudo isso, por que não leva um amigo, contrato motorista, bota o motorista para dirigir, quanto que o motorista vai cobrar para você? 300 reais para ficar em uma balada com você, para você poder ficar tranquilo, Frank. 300 reais, você bota lá, então pega um Uber aí, você vai ficar do meu lado aqui, até a hora que eu quiser. Esses meninos têm esse dinheiro, Frank. Aí, para esse tipo de situação, tirou a vida de um pai de família, não tinha a mínima condição de estar pilotando um veículo, é a vida. Agora vamos ao giro com algumas informações das cidades do Grande ABC. O Esporte Clube Guaraciaba de Santo André vai ganhar um novo campo de futebol para as disputas do amador da cidade. A nova instalação contará com gramado sintético, iluminação de LED e ficará pronta no mês de outubro, de acordo com o cronograma da Prefeitura. Em Mauá está aberto o programa de recuperação fiscal para facilitar a regularização de débitos através da negociação de dívidas. Contribuinte que deve taxas e impostos, como IPTU e ISS, poderá parcelar a dívida e até conseguir desconto de juros e multas. Interessados devem comparecer à central de atendimento no prédio da Prefeitura entre 8 da manhã e 5 da tarde. A Fundação das Artes de São Caetano abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional nas áreas de produção e design. As ofertas das vagas começam na segunda-feira, dia 25, e vão até o dia 10 de agosto. Informações detalhadas e link para as inscrições estão no site da Fundação das Artes de São Caetano, FASCS.com.br. Yasmin Santos e Gustavo Mioto encerram o primeiro Festival Solidário de Ribeirão Pires. A cantora sertaneja se apresenta no sábado, às 10 da noite, mas a festa com outros convidados começa às 3 da tarde. No domingo, a atração será Gustavo Mioto e as atrações começando às 6 da tarde. Quem quiser conferir, é só trocar um quilo de alimento não perecível por um ingresso no Paço Municipal. Os shows ocorrem no Complexo Ayrton Senna, na Avenida Valdírio Prisco, 193. Nesse final de semana, nós teremos também o retorno do Festival de Paranapiacaba, o Festival de Inverno de Paranapiacaba, na sexta, aliás, no sábado, e no domingo, atrações na histórica Vila Inglesa da cidade de Santo André. Atenção, para as últimas informações sobre a região e sobre o que acontece no Brasil e no mundo, acesse tvmaisabc.com.br. O J Mais ABC volta na segunda-feira, ao meio dia e meia, em sua primeira edição. Tenham todos um bom final de semana. Eu espero você. Tchau! J Mais ABC, um oferecimento Probel 3 a mais, sempre a sua melhor escolha. CS One, inteligência imobiliária. Grupo JJ, 24 horas, cuidando da sua tranquilidade e do seu patrimônio. Blindatec, a segurança da sua família não tem preço. E Engekom, o melhor em produtos elétricos e fios. E aí